Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada Nesse meu penar Apesar de você, amanhã Aí, deixa eu colocar aqui Retirando aqui Entrando no ar Olá, boa noite Amigos e amigas calçadistas 7 de setembro de 2023 Feriado Exatamente às 19 horas e 4 minutos Estamos aqui Mais um programa ao vivo Esse muito especial Porque o Calçadão abre as portas Para o projeto Tempo de Resistência Que é o nome do livro Do ex-vereador Ex-militante de esquerda Contra a ditadura Leopoldo Paulino E do livro Surgiu um projeto Sensacional Que é feito nas escolas Com os estudantes Com os jovens Para que nunca mais A gente possa passar Pelos momentos terríveis Que passamos na ditadura E vocês estão vendo Que o Leopoldo já está aqui comigo E comigo também O grande Rodrigo Camargo Parceiro do blog O Calçadão Aliás, estaremos num novo projeto A partir da semana que vem E eu já quero Dando boa noite Para o Rodrigo E dando boa noite Para o Leopoldo Dizer o seguinte Ouvimos a música do Chico Buarque Que faz menção À ditadura militar Porém Nos últimos anos A gente tem vivido 7 de setembro Tenebrosos Com o fascista Morte da nação brasileira Conduzindo ameaças À democracia E eu quero saber Do Rodrigo Depois do Leopoldo Como é que vocês passaram Esse 7 de setembro Do governo Lula Boa noite, Rodrigo Boa noite, Ricardo Boa noite, Leopoldo Boa noite aos amigos Companheiros Companheiras Que acompanham o blog O Calçadão Dizer que é uma honra Tremenda Poder estar aqui Com vocês hoje Especialmente Nessa marca Falando do tempo De resistência Falando Da história Do Leopoldo Que se confunde Com essa luta De resistência Contra a ditadura militar E também Da minha alegria Pelo que você já anunciou Ricardo Do nosso projeto Que se inicia Na próxima quinta-feira Você vai falar mais disso Que pra mim também É uma honra Enfim Respondendo a sua pergunta Rapaz Eu Passei o meu 7 de setembro De uma maneira Muito mais Tranquila Do que nos últimos anos Porque eu sei Que o ineligível Já está com Os dias contados Pra ir pra cadeia Pra pagar pelos seus crimes Eu sei que Aqueles que ainda Seguem os passos Desse maldito Mostraram ainda A cara nas ruas Hoje Mas em um número Muito reduzido Então você vê Que a canalice Vem diminuindo Do gado Bolsonarista Então Enfim Só poderia fechar Com a chave de ouro Com essa conversa Maravilhosa Que nós vamos ter Aqui hoje Então meu Muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui com vocês Nessa conversa Eu que sempre te agradeço Você é um parceiro Do blog Calçadão Aliás Você é referência Pra nós Que o seu trabalho Aqui na imprensa Em Ribeirão Preto É muito importante Sempre lembrando Do Fala Sério E quem sabe A gente um dia Possa ter condições Aqui Rodrigo No blog Calçadão E na internet Pra refazer Inclusive o Fala Sério Que era um programa Muito importante Pra Ribeirão Preto E eu quero Dar o boa noite Ao Leopoldo Não é a primeira vez Que o Calçadão Se abre ao projeto Tempo de Resistência E vai se abrir Quantas vezes For necessário Porque é um projeto Fundamental Pra consciência política De todo o Ribeirão Pretano Que é o papel do blog O Calçadão Levar a política Pra Ribeirão Preto Mas também Pra todo o Brasil E o Tempo de Resistência É parceiro do blog Calçadão Leopoldo E eu te pergunto Como é que você passou Esse 7 de setembro Do governo Lula Bom, antes de mais nada Ricardo Eu quero agradecer Esse convite Que você me fez E permitindo Que a gente possa falar Sobre o 7 de setembro E sobre a resistência Contra a ditadura militar Da qual eu participei ativamente E agradeço o Rodrigo É uma presença muito importante Nesse diálogo Nesse triálogo Nessa conversa Que a gente vai ter Que começa até agora E, bom Não tem dúvida Que esse 7 de setembro Ele tem uma outra perspectiva De fato Tinha hoje Menos que 30 Fascistas Na presidente Vargas Gritando a favor Do torturador E estuprador General Coronel Ustra Defendendo o voto impresso Aquelas Com aqueles posicionamentos Mas Eu acho que Como eles são Covardes Se reduziram Se resumiram A menos de 30 Eles não são como a gente Não Que enfrenta Que vai em cima Não São covardes Covardes Enquanto eles tinham O chefe deles Na presidência da república Era muito fácil Fazer as coisas Estiveram lá Havia cinco viaturas Polícia militar Me disseram Claro que A polícia militar Estava lá Para proteger Essa gente Não estava por outra razão Estava atravessando a avenida E protegendo Mas isso Fica pequeno O que não se pode É dar trégua A esse pessoal Qualquer ilegalidade Que eles cometam A gente tem que Denunciar a justiça Para a notoria Porque não se pode Dar trégua Porque eles crescem Crescem São violentos Não tem Nenhum Problema Em partir Para cima Como eles têm Demonstrado Não apenas no Brasil Mas no mundo todo É isso E com certeza Todo o Brasil Os bolsonaristas Andam aí Na rede social Dizendo que O 7 de setembro Não teve gente na rua Mas não teve gente na rua Porque nós estávamos em casa Com as nossas famílias Nos nossos lares Nos clubes Nas piscinas Podendo curtir O 7 de setembro Em paz Porque o diabo Deixou de sentar na cadeira Quem está sentado lá É o Lula É por isso que não tinha ninguém Respondendo Inclusive aquele infeliz Do Nicolas Ferreira Que diz que 7 de setembro Hoje foi clima de velório Clima de velório Só se for para os golpistas Para eles 7 de setembro golpista Agora eu quero Antes de a gente começar O nosso papo Dar boa noite aqui Quem já apareceu aqui A Marli Viana Dando boa noite O Roberto Barros Lá de Salvador Diálogos Subversivos Leopoldo Ricardo Leopoldo e Rodrigo Estamos colados aqui Professor Didô Dando boa noite Companheiros De Lococa Exato O Roberto O Roberto Barros Dizendo que Deus ouça Oxalá Oxalá Ouça o Rodrigo E o Bolsonaro Vá preso logo E a Rose Saudações revolucionárias Valorosos companheiros Muito obrigado Rose Que está sempre aí Valoroso companheiro também O Leopoldo Rodrigo Eu acho que A pegada nossa aqui É falar Sobre o que foi A ditadura militar Na ótica da luta Do Leopoldo Paulino Que obviamente Resultou no livro Tempo de resistência Que deve estar Na sua 13ª 14ª 15ª edição Então a gente vai parar De edição Porque sempre tem Coisa nova E também O Leopoldo Do seu projeto Tempo de resistência Que você faz Há tantos anos Com a juventude Sempre conscientizando A juventude Então a gente vai ter Esse panorama Da luta contra a ditadura A partir da sua ótica E eu queria que você começasse Já para a gente poder marcar Já que esse programa Vai ficar registrado No nosso YouTube No nosso Facebook Que você dissesse Como surgiu O livro Tempo de resistência E um pouquinho Sobre o projeto Tempo de resistência E se alguém quiser Levá-lo para alguma escola O que tem que fazer A gente começa por aí E a gente vai dando Um pontapé Beleza, Rodrigo? Também Pode ir Por favor O projeto nasceu De um trabalho Que eu vinha fazendo Fazia muitas palestras Era sempre convidado Para falar sobre o tema E isso começou Antes de eu escrever o livro Quando eu escrevi Decidi escrever O Tempo de resistência Aí aumentaram Esses convites Aumentaram esses eventos Esses debates E posteriormente Com o musical Desculpe Posteriormente Com o documentário O filme Tempo de resistência Dirigido brilhantemente Pelo André Ristum Que é o documentário Mais completo Sobre a história Da luta Contra a ditadura militar Isso foi dito Pela crítica No Festival de Cinema De Gramado Realmente é um documentário Que conta a história Houve pessoas muito importantes Da resistência Da resistência É assim Um filme Com o qual se pode trabalhar muito E a gente sempre franqueou O filme Para quem quiser utilizar E eu sei que ele tem sido Utilizado no Brasil E bastante utilizado E a partir daí As palestras foram crescendo E a gente acabou Organizando um projeto Projeto Tempo de resistência Ao qual se somou o musical A gente antes tinha um musical maior Que durava 55 minutos Com atores de teatro Vários músicos E depois Com o decorrer do tempo Inclusive pelo custo Desse musical A gente acabou fazendo Um musical mais enxuto Que dura meia hora Completo Não por ter um tempo menor Que ele é incompleto Pelo contrário Ele é bem completo Eu toco violão e canto São músicas que foram censuradas Total ou parcialmente A Rose Escreveu os textos E ela faz a narração E o Matheus faz a percussão E é um trabalho Muito interessante A gente ouve cada pergunta Dos estudantes Alguma coisa assim Primeiro que é difícil Para a juventude Compreender o que era censura E como funcionava a censura Até porque felizmente Eles nasceram Depois disso Então eu explico Se você fizer uma música Se você compuser uma música Você solta nas redes E tal Antes não A pessoa fazia uma música Tinha que levar Na Polícia Federal Fazia uma peça de teatro Tinha que levar Na Polícia Federal Os livros tinham que ser aprovados Pela Polícia Federal E a Polícia Federal Em relação à música Às vezes censurava a música toda Essa não pode E às vezes censurava parcialmente Então o Chico Buarque Foi o mais atingido Pela censura E muitas vezes Ele teve que trocar Esse verso não passa Ele trocava Com um e a outro Isso aconteceu Assim com vários Compositores Autores Então o pessoal Foi enfrentando A arte É muito importante A música tem um papel Preponderante No sentido de explicar A história Como ela é Como ela foi E a gente trabalha Com o musical Hoje o musical Sempre antecede Os debates Que a gente faz E durante a pandemia A gente fez muita live Por várias regiões Do Brasil Que não poderíamos ter Não podíamos ter O contato pessoal Direto Então o projeto não para E é muito importante Que ele não pare Que ele aumente Que ele possa ser Cada vez mais divulgado Porque eu vou chegando À conclusão Que o tempo de resistência Está cada vez mais atual E nós passamos Por um governo Nazifascista Acabou agora O homem saiu de lá O Bolsonaro Saiu de Janeiro Então Nós temos como Mostrar aos estudantes Aos jovens O que representa isso Onde se nega Se nega que no Brasil Houve torturas Assassinados E o ídolo Do Bolsonaro É um estuprador Assassino Torturador O coronel Ostra Bolsonaro deve ter Alguma fantasia Com o estuprador Porque ele acha assim Esse é o Está na cabeceira dele A foto do Ostra A que ponto chegamos Hoje se nega o holocausto Não, isso foi história O holocausto não existiu O holocausto existiu A segunda guerra acabou Cinco anos antes de eu nascer Quer dizer Eu quando estive exilado Em Copenhague Na Dinamarca Eu morava no mesmo lugar No mesmo hotel Que muitos refugiados Poloneses Judeus Moravam também Vários deles Passaram por campos De concentração Nazistas Tanto na Polônia Tanto na Polônia Como na Alemanha Havia uma mulher lá Que perdeu Três pessoas Da sua família No campo de concentração Havia uma pessoa Que ela saia gritando De madrugada Desesperada Com frequência Ela fazia isso No hotel Porque passou por esse trauma Todo A gente não pode deixar Que isso fique esquecido De jeito nenhum De jeito nenhum E isso é o nazismo Eu não sei por que se fala O neonazismo De novo não tem nada É nazismo É o nazismo Da Alemanha O fascismo Do Mussolini Que aliás O fascismo Na Itália De Mussolini Deu origem Ao Hitler Criar o nazismo Porque na verdade Hitler era admirador Do Mussolini E aí vem O Brasil Quer dizer No Brasil Isso não é novo Nessa época Na década de 30 O Brasil tinha O segundo maior partido Nazista do mundo E era o partido Integralista E que tinha A consigna De Deus, Pátria e Família A mesma coisa Que diz o Bolsonaro Essa gente toda A gente sabe Qual é o Deus dele Sabe qual é a pátria deles E sabe qual é a família deles Toda a família envolvida Na corrupção Nos crimes Então essa gente Tem que ser combatida Combatida o tempo todo E não há coisa melhor Para combatê-los Do que contar a história Do que relembrar E tem gente Dizer Todo mundo que votou Nessa figura De Bolsonaro É fascista Não De jeito Não Se fosse A gente estava perdido Mas milhões de brasileiros Entraram nessa conversa Porque Bolsonaro Não enganou ninguém Essa história Eu fui enganado Eu não acredito nisso não Ninguém foi enganado Ele dizia sempre O que ele pensava O que ele ia fazer E de que lado Que ele estava Então o povo votou A maioria do povo votou E escolheu E além de tudo Ele é um imbecil Um degenerado Um corrupto Uma pessoa assim Da pior espécie Os comentários asquerosos Que ele fazia Que não tinham nada a ver Com o ambiente familiar E coisas desse tipo Isso virou presidente do Brasil O Brasil perdeu o respeito Na comunidade internacional Está readquirindo Está readquirindo com Lula Que é um líder político Respeitado internacionalmente Bolsonaro é uma triste figura Que levava o nosso país Para o descrédito O tempo todo Então a gente faz Esse trabalho É interessante Eu falei das perguntas Há perguntas Dos alunos Assim dos estudantes Que eles fazem com frequência Em todas as palestras Por exemplo Uma delas Que é difícil não sair Você se arrepende De alguma coisa que fez A minha resposta é sempre Eu me arrependo Do que eu não fiz Eu não tenho nenhum arrependimento Daquilo que eu fiz Eu faria tudo outra vez Tudo de novo Claro que faria melhor Com a experiência É interessante conversar Com o lançado É muito legal É um trabalho assim Bom Eu aprendo muito com eles também Cada vez a gente aprimora As palavras Eles perguntam muito Que tipo de tortura Que é pior Toda tortura é horrível Mas eu digo assim Com tranquilidade Ou sem tranquilidade Que a pior tortura Que existe é a psicológica Eu passei por ela De uma forma cruel Fui firme Não resisti Não entreguei Quem eles queriam Que eu entregasse Cumpri o meu dever De revolucionário Mas passei Meu filho Na prisão do Chile Que aconteceu Dia 17 de setembro Vai fazer 50 anos agora Na ditadura de Pinochet Eles invadiram minha casa Prenderam Torturaram a gente E meu filho desmaiou Estava sufocado De um ano e oito meses E estava morrendo E a pior tortura Que eles fizeram Foi essa Nós levamos ele no médico Se você falar Senão ele vai morrer Na sua frente Então quem passa por isso Você sabe do que eles são capazes Não precisava te encostar Um dedo Quer dizer A crueldade dele E eu não sabia Se eles estavam blefando Ou não estavam Continuamos firmes Nada, nada Aí eles decidiram levar A mim E a companheira encarnação Que morava lá Para a delegacia Presos Onde continuou a tortura Enquanto a Bete Que era a mãe do tio Eles foram com ela Uma viatura E levaram Para o atendimento médico Na verdade Nós fomos para a delegacia Sofrer mais torturas E eu não sabia O que tinha acontecido Só fui saber Quando a gente voltou Para casa à noite Então eles são cruéis Eles sabem fazer isso Eles fazem Sem nenhum escrupo Sem nenhum pudor E aqui no Brasil Não foi diferente Na Argentina Foi muito pior Quer dizer Ah não Mas aqui matou pouca gente Mas que mate uma pessoa Assassinar uma pessoa É muito grave É muito grave Quer dizer Você amarrar uma pessoa Torturar E levar essa pessoa A morte Muitas vezes com Olhos vazados Com língua cortada Como aconteceu aqui Na ditadura militar Essa gente Está por aí Quer fazer isso de novo Então o combate Que nós temos que dar É cotidiano A todo momento Em qualquer espaço Que a gente tenha É relembrar Eu acho que O mais incomodo Essa gente É que nós relembremos Do que eles fizeram Com certeza O Arroz escreve aqui Pode falar Rodrigo Vai lá Não, não Manda ver Manda ver Só que o Arroz escreve aqui O livro Tempo de resistência Na 12ª edição Mais de 13 mil exemplares Distribuídos em 25 anos E eu antes de entrar aqui na live Fiz o teste Para quem quiser entrar em contato Com o Leopoldo Você vai no Instagram E você coloca Leopoldo Paulino Ou tempo de resistência As duas expressões Vai te levar Para a página Do Leopoldo Paulino E lá você pode mandar Um direct para ele E você pode convidá-lo Para ir na sua escola Na sua empresa Onde você quiser Para poder fazer O projeto Tempo de resistência Rodrigo Camargo Só um minutinho A partir de terça-feira O livro vai estar Disponibilizado Em PDF No meu site www.tempo.de resistência E complementando Até a informação Do Ricardo Leopoldo Você leva Você leva Esse espetáculo Você leva Essa mensagem Do tempo De resistência Somente Para escolas públicas Ou para escolas Particulares Ou para comunidades Quer dizer Para qualquer Tipo de público Que se interesse Como é que é o negócio Como é que é O contato Que deve ser feito Com você Acho que Onde houver interesse Nós estamos dispostos A fazer Eu gosto assim Acho que é importante Que alguém Que esteja coordenando O evento Explique antes Para as pessoas Que vão participar Do que se trata Porque senão Demora muito Até que a gente Possa situar Fica muito mais fácil Para a gente Fazer esse trabalho E sempre fizemos Escolas públicas Em escolas particulares O que está acontecendo agora? Muitos pais Ou alguns pais Que são fascistas Estão pressionando As escolas particulares No sentido De que elas Não levem Nenhum tipo de trabalho Como a gente faz E a gente encontra Essas resistências Na escola pública É mais tranquilo Mas a gente faz Onde for preciso A gente está Para fazer Em uma comunidade De trabalhadores Daqui em Rio de Janeiro Podemos fazer também Eu acho que a gente Não pode parar Tem que aproveitar Mesmo nos meus 73 anos Eu estou com muita disposição E a gente tem que contar Eu vi Foi assim E sempre eu falei Também para companheiros Da velha guarda Do meu time A gente não precisa exagerar Nada no que eles fizeram É contar o que eles fizeram Não precisa inventar nada Já é um exagero Já é um exagero Deixa eu mandar um abraço Para o Roberto Barros Que está nos acompanhando Lá da Bahia Da nossa querida Bahia Para a Rose também Para toda a galera Que está acompanhando a gente Meu povo Você falou uma coisa Muito interessante No sentido De que é importante Levar Essa informação Levar essa realidade Para os alunos Para os estudantes Para que Quem não viveu Essa época Saiba O que foi Verdadeiramente A violenta Repressão Da ditadura militar No Brasil Se não foi A ditadura Que mais matou Gente no mundo Em termos de Ou na América Latina Eu não sei Você pode ter esse dado Se foi A ditadura militar Que mais matou Gente Na América Latina E no mundo Então é importante Que as pessoas saibam Não só esses alunos Eu acordei Esse ponto Que eu queria chegar Mas até mesmo As pessoas Que se posicionam De esquerda As pessoas Que se posicionam Como progressistas E que não viveram Também esse tema Porque hoje Nós temos Algumas lideranças Despontando Na esquerda Despontando Em alguns partidos Progressistas E são lideranças Que não lutaram Nem contra moinhos de vento Nem contra moinhos de vento Então é difícil Um indivíduo desse Desenvolver Qualquer tipo De capacidade Empática De análise De luta Então às vezes Conhecendo Toda essa luta Que na verdade Busca Busca humanizar Busca humanizar Um país Que foi desumanizado Pela ditadura militar Quando você recupera Essas histórias Você humaniza Novamente Essas relações E fica muito mais fácil Trabalhar O aspecto O assunto Da moradia Popular Do acesso A saúde pública Todo Você tem essa noção De humanização De um Estado De humanização De um país Enfim Então Leopoldo A grande A grande Pergunta Que eu faço Ou melhor A pergunta Que eu faço É Trazendo Estas informações Você Compreende A importância Delas chegarem Inclusive Em lideranças Em novas lideranças De esquerda Em novas lideranças Políticas Para que Entendam Verdadeiramente O que foi A ditadura militar No Brasil E eu gostaria Que você também Fala Porque você não Enfrentou Uma ditadura militar Você enfrentou Duas Pelo que eu Li Você enfrentou A ditadura militar No Brasil E depois Exilado no Chile Teve o golpe Do Pinochet E foi onde você Recebeu Essa tortura Horrorosa Que envolve O teu filho Você acabou De relatar Então É importante Também Para as novas Lideranças De esquerda Inclusive Para essas Que sequer Lutaram Contra moinhos De vento Eu acho Que essa Experiência A gente Precisa Transmitir Olha Eu quero Agradecer As pessoas Que estão Acompanhando No meu Instagram Essa participação Esse debate Que é muito importante Mas Eu acho Que a gente Contar a história Não existiu Apenas O Brasil Foi um contexto Um contexto Em que os Estados Unidos Que exerciam E procuram Exercer ao máximo A dominação No terceiro mundo Com o objetivo De pilhar De saquear As riquezas Desses países E eles tinham A política Na década De 60 70 De construir Ditaduras Militares E foi o que Eles fizeram Em quase toda América Latina Naquela época Acho que Dois ou três Países da América Latina Que não tinham Ditadura militar Todos os outros Tinham Então não foi Por acaso Que isso aconteceu O golpe militar Brasileiro Como os outros Ele foi Nasceu em Washington Ele começou lá Ali que houve As decisões Que se Engendrou O golpe militar De 64 Eu tinha 13 anos Mas eu era muito Politizado Meu pai Minha mãe Eram militantes No dia do golpe Eu tive 40 graus De febre E meu pai Me levou Ao México Não tinha nada Físico Era a sensação De impotência De não poder fazer nada Vendo aquilo acontecer E a gente já sabia O resultado Trágico disso Porque os militares Fascistas Diziam Que iam ficar Um pouquinho No poder E logo eles iam Convocar eleições Em 65 Haveria eleições Ficaram 21 anos No poder Inclusive Desfizeram As eleições De alguns políticos Tipo Ademar de Barra Carlos Lacerda Magalhães Pinto De Minas Gerais Que eles estavam Todos se preparando Para serem candidatos A presidente Então no que deu E é interessante Eu acho que a gente Tem que abordar Vários aspectos Por exemplo Na época Do Costa e Silva Um dos ditadores O Costa e Silva Tinha assim Uma Vamos dizer Um intelecto Limitado Castelo Branco Ditador Fascista Mas era um homem Inteligente Costa e Silva Nem tanto Então o que acontecia Corriam piadas Sobre o Costa e Silva Era um tipo De vingança Que o povo fazia Então por exemplo Uma vez Nós estávamos Num baile De forma cura Que eu estava com 18 anos Da faculdade de direito Alto de Camargo E esse baile Se não me engano Estava sendo Num clube de regatas E a banda New Boys Que estava tocando De repente Um dos integrantes Da banda Um médico Wagner Paulo Ferreira Muito conhecido Em Ribeirão Conceituado Ele era o cantor Ele pega o microfone E conta uma piada Do Costa e Silva Tinha um delegado De polícia Lá Mandou parar o baile E aí como tinha Vários promotores Chegou uma turma E conseguiu segurar O baile E continuou Igual foi a piada Que ele contou O Costa e Silva Tinha editado O décimo primeiro Ato institucional Porque depois Do ato 5 Houve outros Ele No microfone Wagner disse Qual é o homem Mais potente Do Brasil É aquele homem General Costa e Silva Depois de 11 atos Ele consegue manter A ditadura Então eram as piadas Que se faziam Por exemplo Tinha uma No Costa e Silva Que ele foi Ele foi inaugurar Um navio Foi receber um navio Novidades Ali na marinha Que estava chegando E a praxe É que se pega A garrafa E a champanhe Quebra no casco Do navio Eles chamam De batizar o navio E ele chegou Deram para ele A garrafa de champanhe General Quebra no casco Ele não sabia O que fazer Ele levantou o pé O sapato Quebrou Quebrou no seu Quebrou no seu Quebrou no casco E também Eu não vou me lembrar De todos Mas vou citar Mais um E isso corria Imagina se houvesse Internet Naquela época Outra que Quando ele ia ser Escolhido o ditador Que era o alto comando Das forças armadas Que decidia Então chegou Um general Para ele Vai ser o senhor mesmo Mas de repente Alguém aqui Um general Disputar A gente não sabe Se precisar O senhor disputa Eu digo Esse era o homem Que governava o Pasquim E havia o jornal O Pasquim Hoje você encontra A coleção do Pasquim Eu mesmo tenho Na internet É interessante O Pasquim Vivia fechando Censurado Ia resistindo E o Pasquim Pegava-se Pela sátira Na ditadura militar Ridicularizando Os ditadores E conseguiu se manter Conseguiu existir Por muito tempo Outro Depois Quando eu voltei Do exílio Eu militei No movimento revolucionário 8 de outubro O MR8 E nós tínhamos Um jornal Jornal Hora do Povo Eu até estive pesquisando Hoje ele existe Até hoje O MR8 Mudou de posicionamento Político É um grupo reduzido E Hora do Povo Continua E a gente vendia No centro de Ribeirão Não existia o calçadão ainda Mas na mesma esquina Democrática A gente vendia Gritando as manchetes E tal E uma vez Eu fui preso nesse dia O jornal Trazia Os nomes De brasileiros Que tinham contas secretas Na Suíça Na verdade Um deputado Do Partido Socialista Suíço Passou pra gente Do MR8 Ele conseguiu Essas contas Esses nomes E aí está Delfim Neto A Cúpula da Ditadura E tinha o nome De Ribeirão Preto Tinha o nome de Ribeirão Que por coincidência Era prefeito municipal Imagina quem era prefeito Naquela época E aí estava o nome dele Que teve uma conta secreta Na Suíça E aí baixou O PM Prendeu a gente Houve uma pressão Muito grande Fui pra delegacia Fiquei algumas horas E saímos Agora de fato Aí começaram Porque você que colocou Esse nome Coloquei nome nenhum A lista chegou inteira Eu nunca esperava Que o prefeito De Ribeirão Preto Estivesse lá No entanto Estava Eu estou até tentando Conseguir esse exemplar Do jornal Se eu conseguir Vai ser legal Eu vou passar pra você Ricardo Se você achar interessante Certo Falar tudo no blog Aliás Ele falou que tem O nome de um prefeito De Ribeirão Na época da ditadura Que tinha conta na Suíça Ribeirão teve dois prefeitos Que estavam na ditadura E você pode É fácil É fácil Incluir Puxar e acertar Teve dois aqui na ditadura Eu vou ler mais algumas coisas Que apareceram aqui Maria de Lourdes Dando boa noite pra gente Direto de Goiânia O Roberto Barros Agradecendo ao Rodrigo Pela menção Aqui está A nossa querida Rosa Dizendo assim A geração que resistiu A ditadura militar Foi altruísta e generosa Muitos pagaram com a vida E a eles E elas Devemos demonstrar Além de respeito Gratidão Com certeza E o Ulisses Alexandre Salve aqui pra gente Também Na nossa live Muito obrigado A todos vocês aí Que estão acompanhando Ulisses Ed Santos Foi companheiro do PSB Pessoa de grande valor Chegou a ficar Na minha assessoria Da Câmara Municipal Durante um tempo Muito combativo Também é Um socialista histórico O pai dele também Era um militante Aguerrido O Guayaquil de Moraes Muito bom Muito bom Eu quero sempre fazer Um paralelo Eu quero dar uma pergunta Pro Leopoldo Que é o seguinte A ditadura militar No Brasil Foi de 64 Até a eleição Indireta Do Tancredo Neves Em 85 Então durou 21 anos A ditadura militar Na verdade Ela foi um resquício De um projeto Golpista brasileiro Que está sempre aí Aparecendo Nos momentos Principalmente Onde o Brasil Tenta despontar Com um projeto Nacional de desenvolvimento Tentar sair do subdesenvolvimento E era exatamente Esse o cenário Que acontecia Entre os anos 50 E os anos 60 No Brasil A gente tem que lembrar Por exemplo Que o segundo governo Do Vargas Só não terminou Com o golpe Porque ele se suicidou O movimento do Vargas Foi um movimento Antigolpista Lá em 54 Porque o Brasil Já estava tentando Implementar um projeto De desenvolvimento Inclusive o Vargas Tinha lançado a Petrobras E o Brasil Já estava vivendo Um momento golpista Naquela geração Quando o Juscelino Kubitschek É eleito Em 55 Os militares golpistas Não queriam que ele assumisse Então o Juscelino Só assumiu o seu mandato Porque o Marechal Henrique Teixeira Lodge Tem que sempre ser lembrado Em qualquer live Que fale sobre ditadura E democracia Henrique Teixeira Lodge Tem que ser lembrado Inclusive porque morreu Na pobreza Ele colocou Eu conheci pessoalmente Exatamente Falamos isso Inclusive na live Nas várias lives Que fizemos aqui Tem que sempre ser lembrado E colocou a tropa na rua E legalistamente Colocou o Juscelino Na sua cadeira presidencial Lembrando que Quando o Jango Assume Após a renúncia do Jânio O Jango estava na China Os golpistas Não queriam que ele voltasse Da China Inclusive foi necessário Um empresário Nacionalista Que era dono da Panam Na época Que era dono Inclusive da TV Da TV Excelsior E era dono da Panam Se eu não me engano Era o Roberto Simonsi Acho que era Roberto Simonsi Que era dono da Panam Dono da TV Excels Produtor de café E o nacionalista E ele trouxe O Jango de volta E pro Jango assumir Ele teve que assumir Um sistema parlamentarista Então o golpe estava E aquele movimento fantástico Todo do Leonel Brizola O movimento da legalidade E eu queria Exatamente chegar Nessa pergunta pra você Se você enxerga um paralelo Porque as pesquisas dizem E as pessoas que viveram Como você naquela época Que os anos do Jango Principalmente 1963 Foi um ano de ouro No Brasil Onde o país despontava Com o crescimento econômico O Jango era uma figura popular Estava longe de ser um comunista Mas era um nacionalista Era um homem Que olhava pro Brasil Com o desenvolvimento nacional E o golpe foi dado Exatamente nesse momento Inclusive tem pesquisas Da época que dizem Que o Jango era popular Tinha popularidade alta Assim como tinha O presidente Lula Às vésperas dos golpes Que aconteceram aqui Em 2016 E também do golpe Da eleição do Bolsonaro Porque nós temos Que entender Que aquele Twitter Do general Às vésperas Da eleição de 2018 Retirou definitivamente O Lula da eleição Em 2018 Portanto o Bolsonaro Também foi eleito Num processo golpista E de ameaça real Dos militares Você vê paralelo Leopoldo Ou seja Sempre que o Brasil Desponta Um projeto nacional Onde o povo tem A oportunidade De viver num país Mais avançado Mais desenvolvido Com mais emprego O processo golpista Ele se aflora Aconteceu isso Lá atrás Nos anos 60 E aconteceu Na sua opinião No golpe de 2016 E no golpe Da eleição do Bolsonaro Aconteceu E mesmo recentemente Eles apenas não deram o golpe Porque não conseguiram A gente Se tivessem conseguido Teriam dado o golpe Eu noto assim Uma diferença muito grande De 64 Para agora Para a história recente Eles não tinham O apoio dos Estados Unidos Por incrível que pareça E em 64 Tiveram todo o apoio A sexta frota Da marinha americana Quando do golpe de 64 Ela estava Parada no Nordeste Perto do Rio Grande do Norte Porque o projeto deles Eles esperavam Que o Brasil Que houvesse resistência E que durasse algum tempo Fosse prolongado Eles iam igual De Brasil Dessa vez não havia isso O fascismo Mas tinha feito A palhaçada do Trump No Capitólio Tentado Desestabilizar o governo Norte-americano Não que eles sejam santos Mas não interessava Para eles Para o capitalismo Um desequilibrado Fascista Desse tipo É claro que as contradições Entre eles São secundárias Mas eles não tinham interesse Então eu vejo assim A ascensão Do fascismo A ascensão Porque ele nunca morreu Está sempre por aí Os fascistas estavam Nos esgotos Era muito difícil Você não via alguém Falar Eu sou de direito Eu passei a ver De repente Eu vi O cara falava Não, sou anticomunista Não gosto E você vê Uma vez Uma pessoa Do meu ciclo Era Do meu ciclo De relacionamento Negro Um bandista E trabalha Para sobreviver Trabalha duro Aí eu sou de direito Eu levei um choque Posteriormente Uma outra pessoa Que também trabalha Duro Eu sou de direito Aí eu comecei a ver Que essa gente É pior do que ser bolsonarista Eles são de direito E a direita É um princípio Como a esquerda Também é E o princípio Da direita É desestabilizar Tudo que possa haver No sentido de melhorar A situação do povo Esse é o papel Da direita E para isso Eles utilizam Da violência Eles utilizam De todos os meios Que estejam Ao seu alcance Eu entendo Que esse Esse Essa situação Essa realidade Começou a acontecer Em 2013 Muita gente De esquerda Se enganou Com aquelas manifestações As manifestações Foram direitistas Foram convocadas Pelo Brasil Livre Movimento Brasil Livre Por vem pra rua A direita Comandou tudo aquilo E setores Da esquerda Setores anarquistas Que são confusos E muitas vezes A maior parte das vezes Fazem o jogo da direita Se envolveram naquilo Black box E coisa do estilo Dizendo Na verdade O comando Esteve na mão do direito E dali De 2013 pra cá Houve uma ascensão Do fascismo Eles começaram A levantar a cabeça Botar pra fora E é isso E é aquilo E começaram A dizer o que eles pensavam E começaram A agir Com a violência Que lhes é peculiar A partir daí O francismo Só cresceu E eles não estão mortos Não Eles estão por aí O Bolsonaro Perdeu a eleição Dificilmente Ele não sofrerá Uma série De condenações Que há provas Contundentes Contra a corrupção E contra o que ele fez Pra desestabilizar O governo Pra desestabilizar A democracia No nosso país Provavelmente Ele vai pegar Uma pena alta Uma série de condenações Mas o fascismo Veio pra ficar Não veio O Bolsonaro vai embora Então a gente também Vai pra casa Não Eles vão ter Outros projetos Eles vão ter Outros nomes Talvez até arrume Um nome melhor Faça uma maquiagem Pra melhorar Que não seja Uma figura Daquele tipo Uma figura caricata Tipo Bolsonaro Então a gente tem Que estar sempre atento Lutando contra eles Sempre atento E essa guerra ideológica Hoje a gente tem A possibilidade De falar Por exemplo No blog Calçadão Pra várias pessoas Em outros meios Que se comunicam E que são Que permitem Que a gente trave Um diálogo desse A direita A direita não quer Muito diálogo Não Eles vão lá Na pancada Mesmo Em geral Claro Tem aqueles Que elaboram Que estudam Que leem Que escrevem Mas a massa Da direita Não quer saber É comunista De esquerda Vão bater Vão dar porrada Essa é a tônica Dessa gente E nós temos O tempo todo Mostrando Que eles estão aí E que eles são capazes De fazer uma série De coisas Que tem gente Que ainda Por incrível que pare Eles não acreditam Eu vou passar A pergunta Eu vou passar Para o Rodrigo E depois farei Uma pergunta Do professor Didô Para colocar Uma pimentinha No debate Então vou deixar A pergunta dele Aqui em stand-by E passo para o Rodrigo Camargo Então vamos lá A Rose Falou uma coisa Aliás Vou mandar um abraço Para a Rose Araújo Também Eu vi que está colocando Alguns comentários Importantes Roberto também Mais uma vez Dando testemunho Falando dos pais dele Da mãe e pai Que também foram Torturados Pela ditadura militar E eu insisto Sempre em voltar Nessa questão Da tortura Nessa questão Da violência Porque a Rose Fala uma coisa Que é importante Que nós devemos Gratidão A essas pessoas Que foram De uma maneira Tão altruísta Que ofereceram Muitos ofereceram Sua própria vida O Leopoldo Narra aqui Que pôs a vida Do próprio filho Do Tico Que hoje é meu amigo Que eu conheço Pôs a vida Do próprio filho Em risco Para lutar Por uma causa Para lutar Pela minha liberdade Pela liberdade Dos gêmeos Pela liberdade De todos aqueles Que falam Hoje Até mesmo Que falam besteira Mas que tem a liberdade Inclusive De falar bobagem E Quando traz isso Perigosamente Perigosamente No sentido Político Eleitoral A esquerda A esquerda Até mesmo Apresenta Alguns candidatos Ou quer apresentar Alguns candidatos Que Sejam Palatáveis Também Para a direita Isso é um perigo Porque acabam Inclusive Além de Desvalorizando A luta Que foi Contra a ditadura Militar Acabam Descontextualizando Essa luta Descontextualizando Eu falo isso Por um assunto Dessa semana E o Leopoldo Me dê a licença De Dizer isso Apontado Como um dos Pré-candidatos No prefeito Pelo PT De Ribeirão Preto Um jornal Aqui de Ribeirão Eu não vou qualificar O jornal Em respeito Aos colegas jornalistas Mas um jornal Aqui de Ribeirão Preto Disse que o Leopoldo Tem por bandeira A luta Contra a ditadura Militar E o atentado Nas lojas Americanas Em Ribeirão Preto Quer dizer Exatamente como a direita Sempre fez Descontextualizando Descontextualizando Como descontextualizaram A prisão Do presidente Lula Como se fosse um preso Bandido E etc Não A prisão do Lula Na verdade Foi o ápice de um golpe Foi o ápice de um golpe Que agora Com a decisão Do ministro Toffoli A decisão Mais clara Do que aquela Em que houve mesmo Um projeto Bancado Por figuras Do judiciário E do ministério público Figuras que tinham Anseio político Eleitoral Então quer dizer Quando a gente Joga fora A história real Você descontextualiza E menospreza A luta Dessas pessoas Então é isso Que eu acho importante Gimenez A gente resgatar Aproveitar a presença Do Leopoldo aqui Resgatar a história Dessas pessoas Que lutaram Na luta armada Mas contra um processo Altamente repressivo Um governo Que matava Um governo Que matava mulher Um governo Que matava criança Um governo Que torturava mulher Um governo Que torturava criança Que torturava homens Pais de família Profissionais Não é possível Que a gente veja hoje Até mesmo gente Companheiros nossos De esquerda Querendo descontextualizar Essa luta Então é por isso Que é importante O livro Tempo de resistência É importante O filme O documentário Tempo de resistência É importante Essa abertura Do blog O Calçadão Trazer esse assunto Para a comunidade De Ribeirão Preto Para a comunidade Aliás Universal Porque estamos No Youtube Então o que eu gostaria Que o Leopoldo falasse É sobre isso Eu acho que é importante Você Até mesmo Para quem age De má fé Leopoldo Mas é importante Você resgatar a história Por que que houve A tentativa Do atentado Contra as americanas A própria tentativa Porque acabou Sendo frustrado Mas por que que houve Esse atentado Era porque A americanos Estava aplicando Um golpe Como aplicou agora Na americanos.com Né Um golpe aí Contra os acionistas Enfim Não Quer dizer Por que que Houve esse atentado Nas lojas americanas Em Ribeirão Preto Ô Leopoldo Antes de você responder Eu quero pegar o gancho Então do Rodrigo E dizer o seguinte Pergunta do professor Didô Fala assim Ô Leopoldo Em 69 Mataram Maliguela Em 74 A guerrilla do Araguaia Foi exterminada Aliás Uma repressão terrível Inclusive Pendurando corpos Em helicópteros Em 79 Teve uma anistia parcial Vamos até falar um pouco Mais da lei de anistia E o Rodrigo disse bem Aliás A imprensa de Ribeirão Preto O calçadão É a única exceção Vamos falar a verdade A imprensa de Ribeirão Preto É um lixo terrível Emissoras de televisão Que abraçaram o bolsonarismo Desde o início Lá no processo Do golpe contra Dilma Então até hoje Caídos no bolsonarismo E eu acho que Eu vou falar A reportagem que fizeram Lá da plenária do PT No jornal Tribuna Foi uma reportagem Calhorda Contra você Porque Não coloca Na sua biografia Coisas importantes E coloca coisas importantes Na sua biografia Desfiguradas Como o Rodrigo falou Na tentativa de atacar Isso pra mim Não é jornalismo Isso pra mim é lixo E a imprensa de Ribeirão Preto Inteira está embrulhada nisso Então nós precisamos resgatar Inclusive a imprensa Ribeirão Pretana Mas aí O professor Didô Pegando o Gusto Rodrigo Disse assim Você considera A luta armada Um erro histórico Está com você Não é uma boa pergunta Eu quero responder Ao Didô E a todos Que estão nos assistindo E não foi um erro não Eu acho que a luta armada Foi correta Foi um posicionamento Que teria que acontecer Um posicionamento De vários dirigentes Importantes Mas o grande comandante Carlos Marighella Foi o principal deles O PCB Naquela época Eu fazia parte Era militante Do PCB O PCB tomou Uma posição Contra a luta armada E chegou Beirou a conciliação Com a ditadura militar Expulsou Marighella Expulsou Mário Alves Joaquim Câmara Ferreira E o pessoal Foi para a luta armada E eu acompanhei Tenho muito orgulho Disso No meu livro Eu conto com detalhes Alguns atentados Dos quais eu participei Eu participei De atentados Eu participei De ações De expropriação Participei De tiroteios Tenho muito orgulho Disso Muita gente ficou omissa E muita gente Pior do que ficar omissa Ficou do lado de lá Cada um Assim De uma forma É só que ficou Do lado de lá É complicado Eu voltei muito cedo Do exílio Corri risco Eu se eu fosse Eu tenho provas Hoje De que eu teria sido Assassinado Se eles me pegassem Depois eu conto Essa passagem Rapidamente Mas Eu corri risco Eu fiquei Semiclandestino No Brasil Voltei em julho De 74 Voltei muito cedo E fiquei De julho de 74 Até o final de 77 Sem vir A Ribeirão Preto Depois que eu me integrei Aqui Depois que eu vim Para a cidade Me reintegrando Já na militância Participei De uma passeata Em São Carlos Claro que um pouco Atrás Não na linha de frente Até porque o delegado Que estava reprimindo A passeata Era o Renato Ribeiro Soares Torturador Aqui de Ribeirão Preto Ele não podia me ver Mas Eu reintegrei A militância Na verdade Eu comecei A pichar muros Abaixo da ditadura Eu tinha 14 anos Faz 59 anos Vai fazer 60 No ano que vem Eu entrei no PCB Com 15 Mas antes de entrar A gente já se juntava Em grupo E não existia spray A gente pichava A gente pichava Com aquele tipo Giz de cera Só que era mais grosso E dava Demorava muito A gente ficava apreensível Que a polícia Se passasse Poderia nos prender Ou até atirar Nas costas Veja dessa E eu com aquela minha Letra feia Escrevia Agora tinha gente Que estava em berço Esplêndido Tinha gente A ditadura extinguiu Todos os partidos Políticos E criou dois Arena Era o partido Da ditadura E o MDB Antes Era o partido De oposição Mas a oposição Não sentida Eles permitiam Que se falasse Até certo ponto Se o deputado Fizesse um discurso Um pouco mais forte Ele era caçado Caçado assim Sem nenhum direito De defesa É uma arena E a gente vê Eu quando voltei Para Ribeiro Preto Me tratava assim Estou falando da imprensa De uma forma Estranha Porque afinal Chegou de volta Agora Eu nem pensava Em ser candidato A nada E de repente Eu acabei sendo Candidato a vereador Em 1982 Fui o sexto mais votado Aí começaram A imprensa começa Porque atentado E a primeira vez Um jornalista Inescrupuloso Que já morreu Era um radialista Ele tinha um programa Diário Começou uma entrevista E ele queimou a roupa Porque você Está acusado De jogar bola Eu Acusado não Eu participei Do atentado Muito orgulho A hora que eu falei isso Desarmou Porque aí Eles esperavam Uma reação contrária Agora o cara Foi eleito vereador E tal É uma coisa assim E aí durante os 26 anos Em que eu fui vereador Fui três vezes presidente Da Câmara Eu sempre levei Muita pancada Dessa imprensa Muitas vezes Eu entrei Em processo Então Eu já sei Quem passou a matéria Para a tribuna É gente Que já vem de berço Se é assim É gente que nunca Atacou direito Mas que já tem passado De atacar a esquerda Até porque Na família O pai era da Arena Era gente que Era colaboracionista Da ditadura militar Não acho que seja Caso de processo O jornal da tribuna Sempre foi assim Porque na verdade Eles disseram O que eu fiz Agora eles colocaram De uma forma diferente Que a minha bandeira Seria aquele atentado Minha bandeira é outra A minha bandeira Para a Iberna É não fazer um túnel ridículo Como o senhor Nogueira entregou hoje E que só passa um carro Não sei se vocês tiveram A oportunidade de ver Só passa um carro E aquilo vai provocar Um mega congestionamento Ali na região Então a minha bandeira É uma bandeira Em favor dos menos Em favor daquelas pessoas Que tem dificuldade De arrumar um emprego Que não tem casa Essa administração Nogueira não fez Uma casa popular Nenhuma Nem meia Essa é a minha bandeira É a minha bandeira De luta ao socialismo Nessa luta Pelo socialismo Eu pratiquei Uma série de ações Necessárias Eu tenho Repito Muito orgulho disso O meu maior orgulho Da vida É ter sido torturado Da forma que eu disse Pela ditadura do Pinochet E a pessoa que eles queriam Que eu entregar Se está vivo até hoje A Denise mora na Itália Exilada por lá Então Esse tipo de gente é assim E isso não vai parar Eles acham que eu quero ser candidato Eu deixei a Câmara em 2008 Fui vereador até lá A última eleição Fiquei de primeiro suplente Naquela época Eu tive 3.400 e poucos votos Isso dá para eleger um vereador hoje E aí não escutei mais eleições E se isso acontecer Ou vier Acontecer ou vier A ocorrer Vai ser Com o meu posicionamento Coerente de sempre Político de sempre E aceitando alianças Dentro do arco progressista Que não sai fora disso Então Isso incomoda Eu quero fazer um reparo também Em relação aos militares A gente precisa lembrar Que nós tivemos Quase 7 mil militares Punidos Caçados pela ditadura Quer dizer Então Não era todo Foi falado aqui Do Marechal Henrique Teixeira Lott Um homem decente Um homem de bem Houve vários assim O Almirante Cândido Aragão Conheci pessoalmente No exílio Meu amigo Era o comandante Dos fuzileiros navais Era um homem de esquerda Era um homem que precisou fugir Que senão seria assassinado também E muitos foram assassinados Muitos militares Nós tivemos um curso de guerrilha Que a gente fez no Chile E um dos instrutores Era o capitão Vânio Vânio José de Matos Da Polícia Militar de São Paulo Da PM Ele foi barbaramente assassinado Pela ditadura Do Pinochet no Chile Então A gente tinha muito militar E tem muita gente que está viva Amigos meus Pessoas da Marinha Do Exército Tem menos da Aeronáutica Mas tem bastante também Foi um capitão da Aeronáutica O capitão Sérgio Com o apelido dele era macaco Que impediu Que uma bomba da direita Estourasse no gasômetro Matando centenas de pessoas O capitão foi Impediu e quase foi morto Por causa disso Então a gente tem militares Decentes e honestos Agora O Exército se direciona Eu digo o Exército As Forças Armadas De uma forma geral Elas se direcionam Para o fascismo Tanto é que deram sustentação Para esse governo O tempo todo Eu sou a favor De cortar em centro A verba das Forças Armadas E não comprar Eles estão pleiteando Comprar Instrumentos de guerra Desnecessários E caríssimos Isso para a general Levar vantagem Coronel Levar vantagem Em licitações Eu acho que o governo Tem que ser firme Com essa gente Se não for firme Eles vão Eles continuam ameaçando O Exército matou Mais brasileiros Do que matou Estrangeiros Aqui no Brasil E quando matou Na guerra do Paraguai Assassinou diversas crianças De 13, 14 anos Que eles Estavam combatendo Com barba postiça Para os soldados Repressores daqui Pensarem que eram adultos Então A gente precisa ver também Que há pessoas Decentes No meio do militar E a gente tem que conversar Com essas pessoas Com pessoas que não aceitam Nós tivemos uma renúncia Do ministro da Marinha Que era daqui de Ribeirão Preto Eu conheci o pai dele Pessoa de bem Ele se indispôs Com o governo Bolsonaro Porque não aceitava Esse tipo de situação Agora Agressões do fascismo E pessoas de esquerda Travestidas Travestidas de esquerda Que são fascistas Porque Pessoas que já foram Fazer Vaiar Na frente Comitê de gente de esquerda E nunca foi Em comitê de gente da direita Esse tipo de gente Também Eu conheço Então eles fazem Esse trabalho Subrepetício E não me intimida De jeito nenhum Começaram a vir Meu povo Embora Embora esteja Embora esteja No livro Eu insisto Que você conte aqui O que que motivou O atentado Nas lojas americanas Porque senão Essa molecada de esquerda Essa molecada Que acha Que acha Que vai achar Que o atentado É porque o chocolate Estava caro Entendeu E aquela gente Que não lutou Que não lutou Nem contra moinho de vento Eu insisto nessa ideia Então eu quero que você conte O que motivou O atentado Nas lojas americanas Em Ribeirão Preto Eu posso concluir Essa questão da imprensa Acho que nós temos tempo Pode Da imprensa é o seguinte Aí eu vi menos Que mandam Toda grande imprensa Apoiou o golpe militar O Globo O Estadão Só tinha a rádio Marim que veio Que era contra o golpe Onde o Brizola falava O Miguel Arraes falava O Francisco Julião falava Tirando a Marim que veio Agora a Folha de São Paulo Foi muito pior A Folha além de defender o golpe A Folha se engajou na repressão Houve um assassinato em Pinheiros De três camaradas da ELN Em que os militares Os assassinos desceram Os assassinos da ditadura Desceram no caminhão baú da Folha E fuzilaram os nossos companheiros Covardemente A Folha participou ativamente Da repressão política E aqui em Ribeirão A gente tem jornais Imprensa Setores de imprensa Que eu não espero Nada a menos deles Não me surpreende Sobre o atentado Na loja americana A ditadura militar Colocava uns cartazes Principalmente nos bancos Porque o nosso pessoal Assaltava banco Fazia expropriação Para poder comprar arma Para poder sustentar Viúvas de companheiros Que foram assassinados Filhos e tal Mandar para o exílio Então o dinheiro Era fornecido pelos bancos Porque era um imposto revolucionário E os bancos É que roubam de todo mundo A pessoa está devendo Tomar a casa da pessoa Toma o carro Então essa era a linha Da ELN Da VPR Do MR8 Da Val Palmares Das organizações armadas E aqui em Ribeirão Preta Apenas uma loja Estampava na vitrine da frente Os cartazes Procuras Terroristas Assassinos Mataram o país Tudo aquilo que a ditadura fazia Eles colocavam Como se nós fizéssemos E a loja americana Era a única que tinha Nós ligamos para a loja americana Dizendo Somos da ELN E vocês retirem esse cartaz Porque senão nós vamos Queimar a loja Eles retiraram Não deu duas semanas Colocar os cartazes de novo Então nós decidimos fazer ação Em três companheiros Não, nós fizemos ação Em cinco companheiros No meu livro Eu narro, inclusive O nome de todos A ideia foi minha, sim E eu entrei Ficou um companheiro Com o carro lá fora Dando proteção Eu fui um dos que entrou E nós fizemos As bombas Que não eram explosivas Mas explosivas Mas incendiárias Na loja Acho que eram seis Seis bombas desse tipo Que queimariam a loja Entrariam combustão Depois da meia-noite A gente não tinha interesse Enferir ninguém Nenhum funcionário da loja Ninguém da limpeza Quando a loja Já estaria fechada Há muito tempo Essas bombas falharam Não fui eu que fiz não Elas já chegaram prontas Para nós A gente terminou Completou A confecção delas Inclusive no banheiro Do pinguim Até que era ali pertinho E aí saímos E colocamos Então usam isso E podem usar Quantas vezes quiser Essa é a história Do atentado americano Ontem eu divulguei A história Que também eu conto No meu livro Do atentado Que a gente fez Na Coca-Cola No dia 6 de setembro De 1969 Explico o que aconteceu Então não sei Se o pessoal quiser dizer É só perguntar para mim Que a gente Hoje é tranquilo Eu acho importante Essa minha essência Da vida Tem uma série De passagens Que eu acabei de fazer De falar Que a gente fez treinamento De rede no Chile Não foi um treinamento Completo Como eu deveria ser Por alguns problemas Que houve por lá Mas a gente fez No Chile Eu era encarregado De alugar uma casa Estava no meu nome Encarregado Da segurança da casa Que a gente chamava De aparelho E do abastecimento Dessa casa Onde viviam Três companheiras Viúvas De militantes assassinados Do companheiro Jonas Do companheiro Devanir Carvalho E do companheiro Coqueiro Aderbal Coqueiro Eu que era responsável Por toda essa casa Por todas as pessoas Interessantes Uma das crianças Hoje ele é muito conhecido Na internet É o Dom Ernesto O Ernestin Ele era O pai dele Foi assassinado O Evanir Carvalho Eram cinco irmãos Na revolução Eu conheci todos eles Três foram assassinados Eu era muito amigo Do Daniel O tio dele E o Ernestin Fazia parte Das crianças Órfãs Da ditadura E cabia a mim Cuidar E tem muito orgulho De tudo isso Tem muito orgulho De ter Esse e outros trabalhos Essas e outras tarefas Então Eu sempre pus a cara A casa estava no meu nome Eu fazia isso Mas eu não tinha problema Nenhum Em oferecer Tudo Tudo O que eu tinha Assim De recurso De aparelhagem De casa De carro Para a revolução É isso aí Estamos caminhando Para o final do programa Dessa live Mas sempre que o Leopoldo Fala nessas questões Da luta armada E tudo mais A gente tem que lembrar Que pessoas valorosas Assim como o Leopoldo Também passaram Pela luta armada De mais destaque Foi presidente da república Foi a Dilma Rousseff Que sempre pagou Um preço caríssimo Para isso E sempre De uma atitude Nobre na tortura Não falou nada Exatamente Então uma mulher digna Honesta Que foi presa E torturada na ditadura E foi torturada Num processo de golpe De 2016 Sempre dando a volta Por cima E hoje é presidenta Do Banco dos Brics Num momento histórico Geopolítico No mundo todo O Roberto está aqui Para não me deixar mentir Onde o sul global Se acende E a presidenta Do principal banco Que é o Banco dos Brics Que vai financiar Esse processo todo Inclusive na África Aqui na América do Sul É Dilma Rousseff Então é de muito orgulho Fizemos aqui Leopoldo Uma live Você participou Com a presença Inclusive do Zé Dirceu Você trouxe o Zé Dirceu Aqui pro blog Calçadão Meu amigo Uma live em homenagem Ao comandante Clemente Que foi uma figura De destaque Incrível na luta armada E quando O comandante Que tem vários vídeos Na internet Quando perguntado Assim como você foi Se se arrepende Ou se houve um erro histórico Na luta armada Diz também que não se arrepende De nada E que faria inclusive melhor Porque ele chegou A dar um tiro Que passou raspando No nariz Do delegado Fleury E ele disse Se eu tivesse que voltar atrás Daria um tiro certo Pra acertar no meio Da cara dele Eu lembro disso É com essa declaração Eu tenho a honra De uma das edições Do meu livro Estampar A dedicação O prefácio Desculpa O Clemente Do Zé de Seu O Zé de Seu Fala no meu documentário Tempo de Resistência Eu estive preso Junto com o Zé No dia 12 de outubro De 1968 Exatamente São histórias Muita gente que gravou Para o documentário Tempo de Resistência Já morreu Foi ótimo Que tenhamos Acolhido Seu depoimento Que ficou pra história É isso aí Gente Eu quero passar a palavra Para vocês Para a gente poder se despedir Várias pessoas Participaram Acho que a live Foi de novo um sucesso Sempre quando te falo isso Eu acho que Eu agradeço muito A Rose Que diz aqui Que o Calçadão Tem ousadia E lucidência Poder fazer esse serviço Nós estamos abertos Para isso Sabe por quê? Porque a gente não tem Rabo preso com ninguém Ninguém paga as contas Do blog Calçadão A gente faz isso aqui Como militância política E como militância política A gente tem liberdade Para fazer aquilo Que a gente quiser E nós estamos completando Nove anos Nove anos Com a tela aberta Para poder receber O Leopoldo O Rodrigo Quem quiser falar Aqui no Calçadão Fala E tanto aqui no Calçadão Contra o nosso grupo De WhatsApp Não há censura nenhuma Estamos abertos ao debate E o Calçadão Não tem rabo preso Inclusive a gente pode A gente pode inclusive Criticar as pessoas Por conta disso Eu quero aproveitar então Passar para o Rodrigo Para ele poder fazer A sua fala final E se despedir Depois o Leopoldo E a gente Na promessa de voltar Porque esse assunto Nunca se esgota Assim como o tempo de resistência É importantíssimo Passar por todas as escolas Pelo menos uma vez por ano É importante a gente fazer Uma live Para tratar disso aí Né Rodrigo? Claro Mais uma vez Eu quero agradecer A oportunidade De estar presente Aqui nesse papo E revelando aquilo Que eu já falei aqui Né Jimenez Você é um cara Que eu aprendi a admirar Na luta Né A gente se encontra Já se encontrou Inúmeras vezes Na luta Na militância Contra desmandos E sempre Do lado certo Da história Sempre do lado Dos oprimidos Sempre do lado Dos mais pobres E contra aqueles Que oprimem Contra aqueles Que roubam Contra aqueles Que maltratam O dinheiro público Inclusive Então é claro Que a gente poderia Que a gente só poderia Se encontrar mais uma vez Aqui no blog O Calçadão E com a alegria De ter o Leopoldo Aqui nessa noite E dizer o seguinte Nesse lance De que Quem tem história Se encontra Rapidamente Eu quero relatar Que no início Da década de 90 Eu fui presidente Do centro acadêmico Da faculdade de direito Aqui de Ribeirão Preto Da Lauro de Camargo E nós fizemos um movimento Que teve um aumento Estratosférico Ilegal Da mensalidade Muitos colegas Estariam parando A faculdade Porque não iam conseguir Pagar Continuar o curso E eu falo por mim Eu tinha um trabalho Eu tinha um emprego Eu era concursado Da CETERP Na época Eu ganhava muito bem Ou seja Eu poderia continuar Pagando o meu curso Mas mesmo assim O nosso centro acadêmico Enfrentou uma batalha De depósito Das mensalidades em juízo Um recálculo Das mensalidades Enfim E tudo isso Fez com que Todos os estudantes Mais de 2 mil estudantes Entraram nesse processo De pagamento em juízo Se formaram Hoje são promotores Hoje são dentistas Hoje são Administradores Enfim São jornalistas E eu tenho Uma alegria enorme De encontrar com essas pessoas Nas ruas E falar Puta Eu me formei Graças Aquele movimento Graças E por que eu estou falando Do movimento Porque o primeiro cara Que abriu os braços Para o movimento Se chama Leopoldo Paulino Que na época Era vereador E além disso Advogado Abraçou gratuitamente O movimento Abraçou gratuitamente A nossa causa E mais ainda Trabalhamos juntos Também Para buscar Lá em São Paulo No lado de São Francisco Lá na USP Para trazer a faculdade De direito Para Ribeirão Preto Foi uma luta também Que o Leopoldo Encabeçou Que eu fiz parte E que hoje Se tem A faculdade De direito Aqui na USP Se deve muito A essa luta De companheiros Que cobraram Cobraram forte Para que essa faculdade Viesse Entre eles O Leopoldo Paulino Eu quero lembrar Também o nome Do Antônio Carlos Morandini Que o Leopoldo lembra O ex-deputado Wilson Tone Também foi um entusiasta Ou seja A gente se encontra Na luta Quando a gente É de luta Então mais uma vez Eu quero agradecer A oportunidade De encontrá-los Na luta De encontrá-los Nas reflexões Importantes Que a gente fez Aqui nessa noite Então meu muito obrigado Gimenez Ao blog O Calçadão A toda a galera Que acompanhou a gente Aqui E muito obrigado Também ao Leopoldo Paulino Eu antes Antes do Leopoldo Fazer a última fala Também vou falar Uma parte Que o Leopoldo Não se lembra Mas faz parte Da minha história No início dos anos 2000 O Palocci Venceu a eleição E se transformou Pela segunda vez Em prefeito De Ribeirão Preto Na metade do mandato Ele vai para Brasília E assume Gilberto Maggione Quando Maggione assume Eu era do PCdoB Eu era um menino Tinha 20 e poucos anos E acabo Nesse momento Assumindo o programa Ribeirão Trabalhando na Frente Que era um programa Que a prefeitura Tinha mais de 2 mil pessoas Que participavam Inclusive pessoas Moradoras da periferia E tudo mais E o programa Era mal compreendido Na cidade E acabou Que eu fui convidado Pelo presidente da Câmara Então Vereador Leopoldo Paulino A ir na Câmara Municipal E explicar o programa Porque havia muitas dúvidas A respeito daquele programa Se era legal Se era ilegal E tal E eu Com as pernas tremendo Com a boca seca Fui lá Numa sessão da Câmara O Leopoldo presidia Na sessão E eu tive Pela primeira vez Essa oportunidade De estar falando Na tribuna da Câmara Para uma imensidão De gente que estava lá Porque todo o pessoal Do programa foi E eu dei todas as explicações Respondi a tudo A tudo que tinha acontecido As perguntas Dos vereadores E ao final O Leopoldo Sai da sua cadeira De presidente Vem até mim E diz o seguinte Garoto Gostei da sua fala Você respondeu Tudo muito bem Com coragem E a partir desse momento Aqui nessa casa Ninguém mais Vai poder Criticar Ou falar em verdade Sobre o seu programa Continua lá O seu trabalho O Leopoldo Não se lembra disso Mas eu me lembro Que foi uma experiência Que eu passei E acho que é isso A pessoa quando tem honestidade Quando tem caráter Ela faz as coisas Que tem que fazer Ou seja Convocou o servidor público Da prefeitura Que estava à frente do programa Para poder Com certeza Dar as explicações Para o povo de Ribeirão Preto Explicações dadas O Leopoldo Deu os braços Para o programa E o programa foi Aliás Ribeirão Preto Poderia ter um programa Igual a esse Se um dia Eu tiver alguma Alguma passagem De novo Pelo poder de Ribeirão Preto Vou novamente lutar Por um programa Igual aquele Então é uma passagem Que eu tenho do Leopoldo Que é na verdade Uma referência Eu aprendi A gostar de política Com grandes referências Aqui em Ribeirão Preto Vereadores Que subiam na tribuna E faziam política De verdade Dentre eles Leopoldo Paulino Os anos 90 E os anos 80 Riquíssimos na Câmara Vereadores de Ribeirão Preto Tomara que esse momento Volte Porque a Câmara Está precisando de gente Como o Leopoldo Então é isso Também tenho uma história Com você Viu Leopoldo E depois nos reencontramos Já no blog O Calçadão E aí você se tornou Amigo no blog O Calçadão E essa história Recente Na verdade Como o presidente Da Câmara Eu inaugurei E tornou-se Rotina Tornou-se habitual Que lideranças Pessoas do povo Pudessem ocupar Tribuna Tribuna livre E que depois Isso foi seguido Por os outros Presidentes da Câmara Que concordaram Eu não sei hoje Como está Se segue Esse tipo de trabalho Mas é fundamental Uma liderança Vai lá Com bastante gente Fala Dá a palavra O presidente Dá a palavra A Câmara É a casa do povo E ela deve ser A casa do povo Então a gente Sempre trabalhou Nessa direção Em relação Ao blog Eu não preciso Repetir o quanto Que o trabalho Vocês têm feito É importante É importante Dando divulgação Não censurando E sempre Nas boas causas Nós Trabalhamos Continuamos trabalhando Na esquina de centro No Calçadão E você está Cumprindo Está ouvindo Está relatando O que ocorre O movimento popular Isso é fundamental E eu vejo assim Eu comparecer Ao programa E falar Não é um favor Que eu estou fazendo É uma obrigação É uma obrigação Como participante Que foi do processo Revolucionário armado Contra a ditadura militar Inclusive como escritor Como produtor de cinema Como contador Dessa história Vamos dizer assim Porque a grande maioria Do nosso pessoal Da luta armada Não entendeu Que isso seria importante Alguns Fizeram algumas palestras Poucos escreveram livro Nenhum A não ser Eu Fez um documentário Então a gente Continua esse trabalho E eu acho Que isso é fundamental Então eu não estou fazendo Favor nenhum É obrigação De eu vir contar Essa história Agora No dia 11 Segunda-feira O golpe militar De Pinotier Completa 50 anos E há um grupo Grande de pessoas Da minha época Que estão indo Alguns já chegaram Indo para o Chile Eu não pude ir Por falta de recursos Financeiros Mas eles estão visitando Os locais de memória Os centros de memória É uma viagem interessante Montaram um grupo De WhatsApp Eu faço parte dele E essa visita Vai ser muito legal Muita gente Que nunca mais Voltou para o Chile Depois de tudo Que aconteceu Hoje eu mandei Para o Rodrigo Inclusive Vou te passar Depois, Ricardo A entrevista Da Nádia Ela tinha 8 anos Quando estava na Embaixada Eu me lembro bem dela Em uma situação terrível Terrível Muito obrigado Rodrigo, Leopoldo A todo mundo Que escreveu aqui E eu quero terminar Esse programa Dando dois recados Na quinta-feira que vem Eu, Rodrigo Camargo E João Bocaleto Recomeçamos um programa Ao vivo Que era aos sábados E vai ser Às quintas-feiras Às 19 horas Então vamos fazer estilo Nesse estilo aqui Eu, Rodrigo Camargo E o João Nesse estilinho aqui Um do lado do outro E vai ser pinga-fogo Porque o pinga-fogo É clássico da Câmara Municipal E vai ser estilo pinga-fogo Então eu, Rodrigo Camargo E o João Bocaleto Próxima quinta-feira Ainda não demos nome no programa Né, Rodrigo? Eu estou oferecendo O programa de quinta Dá a sua opinião lá também Porque daqui até quinta Eu não te acho O nome do programa, hein? Eu confio na sua imaginação Precisa batizar Precisa batizar Vamos E aí eu quero dizer Que nós estamos chegando Em dezembro Há nove anos de blog O Calçadão Faremos uma festa Lá no Novo Cauim Na Vila Seixas Nós já estamos Quase tudo acertado Para uma palestra Do Renato Rovai Que vai ser uma palestra Lá sobre mídia alternativa Então teremos todo mundo lá Leopoldo Paulino Vai ter todo mundo ali Para poder Vamos ter espetáculo musical E por isso vou negociar Com o Leopoldo Para ele poder fazer Um númerozinho musical Ali para nós Colocaremos ali O pessoal dos movimentos sociais Dos partidos políticos De todo mundo Que gosta do Calçadão Nove anos Desde 2000 No final de 2014 Até agora Todos os dias Seja no nosso site Seja no nosso Instagram Seja no nosso YouTube O Calçadão Todos os dias Atuando na cidade De Ribeirão Preto E com companheiros Como o Rodrigo Como o Leopoldo E tantos outros Que colaboram aqui Com a gente É isso, né, companheiros? E vamos que vamos E na nossa promessa Pelo menos uma vez por ano Fazer uma live Para poder lembrar Os tempos de resistência Porque isso não pode ser esquecido Obrigado, Leopoldo Acho que o projeto Vai para Catanduva, né, Ricardo? Vamos para Catanduva Essa semana Falo com você Que vai ter novidade lá Tá Obrigado, Rodrigo Obrigado, Leopoldo Obrigado, Luiz Valeu Obrigado, obrigado, Ricardo Valeu Até a próxima Obrigado, Leopoldo Obrigado, Leopoldo Obrigado, Leopoldo